No ar, o bloco Curiosidades, e hoje uma matéria no tanto inusitada. Vocês sabiam que aqui em Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro, está o menor galo do mundo? Pois é, mas todo o processo, processo imenso foi feito para que chegasse a um protótipo e depois houvesse várias fórmulas para que esse galo fosse desenvolvido. Levou cerca de 10 anos, uma pessoa que é daqui de Campos, mas infelizmente a gente não pôde gravar com ele, porque ele não quis dar entrevista, mas mandou uma pessoa que acompanhou o projeto desde o início, está aqui ao meu lado, o senhor Josué Rangel, que é empresário, tá? Josué, que prazer ter você no meu programa falando de uma matéria tão legal, que a gente está combinando isso há mais de dois meses. Eu agradeço a Deus por estar junto com você, porque eu quero só ratificar que durou 20 anos. Não foi 10 não, né? 20 anos. Falei errado aí, gente, tem mais tempo. Também pra fazer um galo menor do mundo tem que durar uns bons anos. Então, do tempo que eu tenho quase, eu tenho 23 anos, o galo durou 20. Olha só que loucura. O projeto durou 20 anos pra fazer o menor galo do mundo. Exatamente. Uma persistência que é louvável. Nós temos uma pessoa que dedicou 20 anos de sua vida em um processo de diminuição. É um processo de diminuição, mas por que ele não quis aparecer, hein? É, no momento ele acha que não é viável. Ele quer que o seu projeto apareça primeiro do que ele. Que honra, hein, gente? Que responsabilidade, hein? Pois é, fala pra mim. 20 anos fazendo projeto. 20 anos fazendo projeto. E hoje nós temos aqui a possibilidade de mostrar esse projeto ao vivo. Nunca foi mostrado em lugar nenhum. Não, já foi mostrado. Só que essa matéria não surtiu efeito. E nós hoje acreditamos na credibilidade sua para que isto vá à frente. Porque nós temos dois projetos além desse, que é de uma repercussão mundial. Vamos deixar esse o básico pra lançar comigo. Exatamente. Projeto científico, tá, gente? É bom ressaltarmos. Um projeto científico de alta possibilidade pra ajudar a vida humana, que é o mais importante. Nós amamos mais as vidas, as pessoas, do que as coisas. Com certeza, as coisas ficam. A vida, a alma, a gente leva junto conosco. Exatamente. Então, como nós amamos mais pessoas do que as coisas, é por isso que nós estamos aqui pra mostrar os nossos inventos, nossas dedicações muito sérias. Me diz alguma coisa, José. Por que um galo, hein? Poderia ser um pavão, poderia ser um peru, mas por que um galo? Porque, naturalmente, nós não queremos afetar a natureza do animal. Porque esse animal nos deu a possibilidade de fazer a transferência de um tamanho pra 60% menos, sem agredir o animal. No modo geral, qual é o peso e a altura de um galo normal? Um galo normal, ele mede de 20 a 25 centímetros. Nós temos aqui hoje um com 12 centímetros. 12 é do tamanho de um... é menor que um papagaio. Exatamente. É menor do que, podemos comparar, um papagaio ou menor que um pombo. Menor que um pombo. Vocês vão ver daqui a pouco, tá, gente? Agora, me diz outra coisa que eu queria saber de você aqui. A alimentação, os cuidados pra essa raça, requer algo específico? Ou pode ser comida normal, porque alimenta os galos normais, entre aspas? Exatamente. Aí que está o QI da coisa. A coisa funciona por isso, porque ele come como um ser comum, um galo comum. Ação normal. Não tem uma alimentação especial, absolutamente. Ele vive como um galo comum, só que diminuído o tamanho. Pra uma espécie dessa, é claro que teve que, além dos estudos, né? Teve que haver uma... criar uma vertente feminina. Ou seja, fazer a menor galinha do mundo, pra que o projeto fosse desenvolvido. Porque hoje, que vocês não sabem, esse cientista que nós estamos falando aí, que eu não posso dar o nome, ele tem um cuidado muito especial com esse galo. Esse galo tá num apartamento, no quarto andar de um prédio de seis andares, totalmente protegido e cuidado com a maior rigoridade... Um ato rigoroso pra que ele mantenha a sua saúde, perfeita a saúde. Porque ele tem uma saúde específica, ele tem um cuidado especial? Não, não requer um cuidado especial. Como se trata de uma pesquisa, a preservação do animal tá em primeiro lugar. É a saúde, porque procribem, né? Porque estão lá, lá estão as mini galinhas também. As mini galinhas estão lá. São quantos, senhor José? Nós temos hoje uma espécie, mais ou menos, de 30 espécies. 30 galas, 30 mini galinhas dentro de um apartamento? Dentro de um apartamento, de um complexo, de um andar, de um prédio. Nossa, que loucura, gente. 30 bichos piando, meu Deus, não sei se é que mandava não. Pelo amor de Jesus Cristo. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente tá falando. Eu perguntei ao senhor José, pra perguntar ao proprietário do animal. É Piniquim o nome dele, né? Piniquim. Batizou-se a princípio Piniquim. Piniquim. Tá aqui, ó. Todo o registro dele, tá? Vocês podem ver que tá em minhas mãos. Todo o registro do processo científico que foi feito esse galo, tá? Menor do mundo. Agora, eu queria saber do senhor, por que esse é o menor galo do mundo? Não foi pro Guinness Book, que é o número dos recordes. Veja bem. É uma... Vamos passar aqui um número um tanto astronômico, mas é verdade. Em 20 anos de pesquisa, ele gastou 800 mil reais... Fazer o galo. Só com esse experimento. E ele gastou mais 1 milhão e 200 fazendo um prédio pra comportar um... Duas... É... Dois estúdios e um laboratório. Interessante. Aí faltou grana pra poder investir no Guinness, que o Guinness pede uma grana pra poder fazer o registro oficial. Aqui está, hoje, em conjunto, duas forças. Um inventor e um porta-voz. O seu canal vai nos difundir essa matéria aí pra o mundo, não sei como, mas vamos... A gente tá online, a gente tá na internet, rapaz. Então, beleza. Por quê? Hoje a gente é globalizado, a gente tá pro mundo, ó. Agora, trabalhar só por aqui não dá certo, não. Tem que todo mundo conhecer. É isso aí? Exatamente. Então, nós estamos crendo nesse veículo fantástico que é Fábio Abud. Obrigado. E nós estamos aqui crendo que nós vamos chegar lá. E aqui está... Vou mostrar pro pessoal que isso aqui é incrível. Olha o ovo da menor galinha do mundo. Pra pegar aqui, óse. Tá? Olha aqui, ó. Tá tomando um pingente. Esse é o processo de 10 anos de pesquisa e esse é o processo de 20 anos de pesquisa. E nós... Agora ainda... Agora esse galo... Esse galo, ele procria? Aí. A função motora, a função procriadora, canta, briga, faz tudo. Não mexeu na genética dele. A gente não... Com todo respeito ao animal. É. O negócio é o seguinte. Vamos, vamos... Se o filho dele... Ele tava falando em off comigo, vocês não sabem. Mas o filho do galo, desse galo, do piniquim que nós mostramos agora, é menor que ele. Ele está um pintinho ainda, tem uma saúde especial. Mas vai ficar menor do que o que tá aqui. Menor do que ele. É um processo lento, mas é visível. Daqui a três meses nós podemos mostrar. Opa! Gira a nave e vamos ver o menor galo do mundo. Vamos ver, parceiro. Vamos ver. Aí, gente. Olha ele aí. Piniquim com vocês. Tá vendo aí o tamanhozinho? Gente, é muito pequeno, cara. Fase adulta. Ele está em fase adulta. Tá vendo? Qual o tempo, o médio de vida de um animal desse, senhor Josué? Nós não temos uma ideia de quanto vive, porque, infelizmente, nós temos, pelo fato de ter que ter uma estrutura financeira para ter mais espécie, requer recurso financeiro. Então, nós abatemos e consumimos essa carne. Vocês comem a carne desse galo? Que loucura, gente. Gente, como é que segura ou não segura esse bicho? Deixa eu mostrar aqui, cara. Ele é muito pequenininho. Caramba! É um animal raro. Não existe no mundo uma espécie desse tamanho. Piniquim, gostei de você, hein? Só que aproveitando a oportunidade, nós temos coisas que nós vamos fazer outra matéria. E é uma coisa a nível de saúde para o mundo inteiro. Legal. Tem outra espécie dele? Tem. Vou mostrar aqui para vocês. Olha o outro bicho. Ui, um galo preto. Coragem. Bota um perto do outro, senhor Josué. Olha, começou a berrar, hein? Um viu o outro, começou a berrar. O que está acontecendo aí? Olha. Isso é que vai ter brigo aqui? Eles têm a função motora normal. Não tem problema nenhum. Tira o outro de lá, senhor Josué, para a gente botar um perto do outro para a gente ver o que acontece. É para dar... O problema é comigo. É para fazer o voo do seu comigo. Vamos embora. Ó, 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 botou, hein? Jesus. Mas como é que joga o galo assim, Jesus? Ó, 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 ó. Tá dando, ó. Ó, 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 ó. Olha lá. Que loucura, bicho. Olha, vai voar. O outro é cagão, ó. O preto é cagão. Tá? Salve fora. Ó, tá ali, tá todo armado, ó. Ó, piniquim, mostra pra que vem, caçamba. Aí, o outro é... Eu não posso falar isso nesse horário, não. Mas o outro tá... Tá mal na fita, o outro. Tá mal na fita. Muito mal. Arma, piniquim. Bora. Aí, aí, agora, ó. Ó, 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 ó. Cagão? Cagão? Ô, cagão. Tem nome esse gado preto aí? Esse, esse não. A partir de agora é cagão. É, o piniquim é o bicho, rapaz. Mas o outro é cagão. O nome dele agora é cagão, tá? Mas é que, achei o máximo, achei o máximo, achei muito interessante. Parabenizo, eu sei o nome da pessoa, tá? Eu sei aonde mora. Eu só fiz essa matéria porque eu tenho, se alguém perguntar pra mim, eu vou pedir pra vocês procurarem o senhor Josué, porque eu não tenho autoridade de falar nada a respeito. Mas o senhor Josué é amigo do cientista, é amigo particular, acompanhou esse processo de 20 anos e sabe com propriedade do assunto. Não é isso aí, senhor Josué? E outra coisa, eu quero deixar aqui o vínculo bem firmado, se alguém quiser saber alguma coisa sobre o projeto, e não sei se faremos outra matéria, que temos uma matéria importante. Faremos muita, senhor Josué, mas deixa baixo, que daqui a pouco o povo copia, senhor Josué. Mas não deixa não, que foi pra lançar comigo, tá? O fechamento é comigo, sacou? Então eu vou fazer o seguinte, qualquer, alguma curiosidade, alguma coisa a saber mais, procura o Fábio. Procura o Fábio, que o Fábio encaminha pra sempre o senhor Josué. Tira o pepinho da minha mão. Meu querido. Fábio é o meu canal de informação. Meu querido, muito obrigado pela sua atenção, pela exclusividade da matéria, que venham mais inventos de ajuda pra população, e que sejam curiosidades que a gente possa mostrar, e que é produto da nossa terra, que é prata da casa, que prata não é ouro da casa. E nós fazemos questão de dizer que isso é de campos. Nossa cidade merece, porque nossa cidade não foi vista no mundo, porque falta alguém de uma iniciativa desse porte pra mostrar que Campos é a maior cidade do interior, não só em extensão, mas em poder... De criatividade. De criatividade. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado do meu quadro Curiosidades de hoje, com o menor galo do mundo. Com maestria, o Chris Pratt... O Chris Pratt... O... 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 Vocês, agora, conheçam-se. É, eu e... Não, são duas cartas. Estado do Rio de Janelo. Janelo. Puta que pariu, hein? Janelo. Cebolinha. Volta. Para um pouquinho. Agora, tira esse bicho daqui. Pelo amor de Deus. Isso. Ah, Galo, velho. Mandei para o seu vernastriado.